E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, estamos aqui com nossa roupinha de tubarão perto aqui da Honda, né, a missão, depois aí vamos juntar os pombinhos, agora é só se encontrar com a Honda e juntar ela com o Gary novamente, né galera? Estou aqui com a minha super besta, é uma boa arma essa super besta, viu galera também, que eu vou mostrar pra vocês tudo, mas vamos lá, tem cutscene. Jesus. Ai meu Deus, eles me torturaram, arrancaram a porra do meu braço. Honda, vai morrer logo se a gente não parar o sangramento, só tem uns minutos. Kit de primeiros socorros, parar o sangramento, quem sabe no Royce Marty, mas eles ainda estão por aqui, te procurando. Puta galera, que foda, parece que eu não esperava não, mano, a Honda sem braço ali, ela tá sangrando, ela tem três barrinhas de vida, vamos ter que ir no Roy Marty, e parece que esses pés no saco estão aqui ao redor, velho, vamos se armar aqui. Eu não tava esperando, ai caceta, eu não tava esperando inimigos armados, eita, não, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Vamos ver se a besta tem um bom efeito contra eles. Aí, beleza, consegui matar um deles já, vamos tentar matar o outro ali. Caramba, velho, não é tão bom contra os caras essa besta aqui não. Ah, mas eu tenho o ZAR, da hora, eu não sabia, eu tinha esquecido que eu tava com essa aqui. Beleza, galera. Tem um deles mandando bala em mim ali, eu não tô nem vendo da onde. Ó, acho que eu tiro, ah, ó, quando eu tiro mirando é bem melhor, hein, galera, ó, e tem um ali em si, uma bazuca. Toma esse headshot, seu corno. Beleza, chegamos aqui no Roy Marty, que deve ter o kit de primeiros socorros, tá aqui, ó. Não, o kit, filho, bebe esse refri, então, vai. Pera aí, tem mais coisa aqui, vamos tomar mais. Cadê minha arma? Tá aqui, vamos lá, galera, vamos salvar a Ronda. Ronda, não! Tchau, zumbi. Nossa, eu terminei o zumbi, rapaz. Que tiro foi esse? Cadê? Vamos salvar a Ronda, tadinha dela, velho. Vamos, Ronda. Fica comigo. Por favor. Ronda. Ronda. Seu cuzão! Nick? Eu não vou pra maldita luz, ainda não. De jeito nenhum. Tá. Escuta, Ronda. A gente tem que sair daqui, tem que vir. Já disse. Não posso. Encontrei o Gary. Gary? Ah, meu Deus. Meu Deus, como? Onde? Onde? Tem certeza? Meu menino lindo. Vamos. Não. Não posso aparecer desse jeito. Ah, acho que esse é o menor dos nossos problemas agora. Te ajuda a levantar. Precisamos de ir. A primeira impressão é tudo. Eu não vou sem ficar apresentável. Pega uns tanques de acetileno, um ferro de solda e uma dobradiça. A gente ajeita. Vai! Tá. Tá, então, beleza. Temos que pegar alguns objetos. Pelo jeito, tá tudo por aqui, ó. Ah, beleza. Tá tudo por aqui, então. Temos aqui o ferro. Temos aqui no chão um tanque de acetileno. E aqui em cima temos... O que que é isso? Dobradiz. Eu acho que consigo resolver isso. Beleza, vamos levar pra ronda, então, hein? Ou será que... Pera aí, talvez eu tenha que fazer... Não, tenho que entregar pra ela mesmo. Vamos lá, toma, ronda. Tô pronta pra arrastar. Vamos. Eita, pomba, moleque doido. Se liga que, mano, eu ainda ganhei um projeto de lançar chamas. Rapaz. Rapaz. Vocês viram no braço da ronda, velho. É um Mega Man melhorado, velho. Bom, vamos lá, então. Vamos encontrar o Gary. E vamos levar a ronda para o seu amado Gary Gordinho Folgado. Vamos limpar o caminho na medida do possível. Deixa eu ver onde o Gary... Ai, ronda, olha que beleza. Olha onde o Gary tá. Tá lá na outra cidade, suas filhas da mão. Vamos embora, né? Vamos lá, a gente tem que chegar até o Gary. E a ronda agora deve estar mortal, velho. Ele tá mandando... Mandando tiro de fogo lá na galera. E você... Sai daqui, zumbi. Cacete. Caraca, velho. Tem uns zumbis que são muito chatos, né? Vamos indo. Chamo o Lucky Fortune ali. Ronda, acelera o passo aí, filha. Ué, você tá achando o quê? O cara tá lá na outra cidade e a mina tá ali moscando, velho. Tirando. Nossa, mano. Os fortões também morrem com um tiro da besta, beleza. Vem, vamos dar uma limpada no caminho aqui, ronda. Por aqui deve ter carro já. Eu vou acabar com a besta, que porcaria. Na vida, né? Que coisa eu vou usando no meu cajado. Opa, please. Vem, ronda. Vem, vem, vem. Vamos, 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 vem. Vamos passar por um caminho aqui. Ah, moleque. Deixou os zumbis tudo pra trás ali. Opa, aqui, garota. Vamos lá que eu achei uma moto aqui, ó. Não, não é o tanque, filho. É a moto. Vem, ronda. Cacete. Beleza, galera. Vambora, então. Será que esse aqui é o melhor caminho pra chegar no Harry? Não, eu tô errando o caminho. Eu não fiz isso, né, galera? Eu errei todo o caminho. Ai, pior que essa moto aqui não vai aguentar o tranco, não, velho. Mas tudo bem. Vamos tentar, na medida do possível. Aqui é o que temos pra hoje, né, a motinha. Tentar fazer o caminho que tiver menos zumbis possível. Porque essa moto aqui, ela quebra muito rápido, galera. Vocês não estão ligados. Beleza, ó. Então o caminho por enquanto aqui tá certo. Vambora. Nessa direção aqui mesmo. Ai, aqui vai ter muito zumbi. Vai, 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 moto, vai, moto. Boa, boa. Boa, garoto. Pegamos um espaço ali sem zumbis. A alta estrada aqui está fechada. Então a gente precisa... Ai, beleza. Olha, moto rolante aqui, ó. Pera aí, deixa eu montar isso aqui, Ronda. Não, não enche o saco, Ronda. Me ajuda aí, segura em pau dos caras aí. Uou, já montamos, galera. Vem, Ronda, vambora. Porque agora, agora o jogo fica legal, né. Agora a gente vai conseguir chegar lá rapidones. E ver o reencontro entre Ronda e Gary, brother. Finalmente vamos juntar o casal que apareceu faz alguns minutos. É, porque, tipo, ninguém falava nada. Desde o começo do jogo, dessa história dos dois serem um casal, né. Agora, velho. Meu Deus, né. Virou essa bichice. Eu até pensei que a Ronda queria dar pro Nick, velho. Mas não, não queria dar pro Nick, não. O Nick com certeza vai comer a N. Não vai ser a Ronda, velho. Beleza, né. A Ronda é uma personagem bem maneiro, velho. Caraca, eu gostei dela. Fiquei com dó agora, porque sei que ela ia morrer. Sem o braço. Nossa, velho. Mas não. Caraca, mano. Que saco. Eu tô muito ruim pra pilotar essa moto. Meu Deus do céu, velho. Saiam, zumbis. Estamos a caminho aqui. É só atravessar essa ponte. E o Gary estará lá do outro lado, né. Eita, nóis, velho. Olha. Ou eu que tô muito ruim é o caminho que tá todo cagado. Olha o jogador de futebol americano. Esse zumbi é jogador de futebol americano. Nossa, enrolei tudo aqui. É o mais chato dos zumbis, né, galera. Meu Deus. Vamos passar aqui, fazer uma limpa. Saiam no caminho, malditos. Chegamos a 30 mil zumbis. Olha que beleza. 31 mil já. É zumbi pra cacete, né, velho. Caraca. Nossa, músculo. Ela tá falando que o Gary tem músculo. É brincadeira isso, né. A gente não ganha o suficiente pra ouvir esse tipo de besteira, né, amiga. Vambora. Nossa, velho. Corre, Honda. Corre. Não pensa. Só vem. Vem no embalo do moleque piranha aí que o negócio tá feio aqui, rapaz. Ainda bem que eu tô com o cajado elemental, né, velho. Eu tô zerando ele aqui. Se aparecer algum boss agora vai ferrar, mas beleza. Chegamos, galera. Finalmente vamos unir Ronda e Gary. Olha ele ali. Gary. Gary. Eu não sou mais a mesma mulher de antes. Tá ainda mais quente. Escuta, garoto. Se meu chefe vier, diz pra ele ir se ferrar. Não vou mais perder tempo. Que ele cuide do trabalho sujo e enfim tem um motivo pra viver. Vamos, querido. Vamos fazer barulho. Gary. Ah, é. Esqueci. Desculpa. Ah, pronto. Eu coloquei ela no alto e deixei um bando de zumbis em volta. Toma cuidado aí dentro. O quê? Ah. Mas que tremendo filho da puta, não? Coloquei ela no lugar alto e deixei um monte de zumbis aí. Muito cuzão. Olha, uma camisa de discoteca, velho. Legal. Deixa eu ver que a camisa tem aqui. Bola olímpica. Ah, legal. Vai, vamos lá, então. Então, pessoal, vamos finalmente... Ah, não. Estou uma vadia da balada agora. Gostei. Ah, ó. Calça de dança. Pera aí. Vamos colocar a roupa de discoteca aqui. Da hora. E vamos embora matar zumbi. Cadê a Annie? Ele falou que ele colocou ela no lugar alto. E colocou uma cacetada de zumbi ao redor. Tadinho. Olha a Annie ali, gente. Enisita. Eu vim salvar a flor do campo silvestre que ilumina as tardes zumbis. Opa, não. Pera aí, Annie. Tem coisa mais importante que você aqui. O projeto de arma. Mãos de jazz. Com certeza a luva de MMA e a pistola. E eu deixei alguma coisa cair, então não adiantou nada. Cadê? Luva de MMA. Vamos construir as mãos de jazz. É isso aí. Eita. Eita, velho. Caraca, isso é louco, hein. Vem, Annie. Sai daí. O que está faltando? Está faltando o zumbi. Pera aí. Qual que é o meu objetivo? Livre-se dos zumbis ao redor da Annie. Beleza. Agora a gente pode salvar ela. Valeu. Certo. Sem problema. A gente devia sair, fazer alguma coisa. Era o que eu ia dizer. Cadê o Red? Ele ia me encontrar aqui, mas não apareceu. Será que aquele perdedor enxotou ele? Bem, eu disse pra ele encontrar a gente no avião. Talvez ele esteja lá. Nick! Annie? O Red e eu... A gente estava junto há um tempo atrás. Não mais. Ele ainda fica esquisito com isso. Achei que gostaria de saber. Acho que eu queria contar. É que... Estou feliz de você ainda aparecer. Vamos pro avião. Ah, moleque. Toma essa, Red. Sinta seus olhos sendo furados por Nick Red. Ramos. Bom, Annie. Vem aqui. Vamos ver se eu consigo dar uma arma pra Annie. Eu estou com um rifle aqui. Vamos ver se você usa. Bonitinho, Tom. Você eu vou proteger, né? Namoradinha do Nick aí, rapaz. E galera, vamos ver. Levar Annie até o avião. E como está muito longe. Muito longe do avião. Isso aí vai ficar o próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Da campanha. De tudo isso. Um abraço do Patife. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.